Bom dia a todos! Queria dizer que este é o primeiro tutorial que eu faço para este canal. Por outro lado, o canal já está bastante movimentado e consta de 244 vídeos. A maioria é constituída de meus próprios vídeos, como o violonista interpretando diversos estilos e gêneros musicais. Há também alguns vídeos relacionados à arte de um modo geral, à filosofia, documentários. Eu convido a todos a prestigiarem o canal e a se inscreverem. Inclusive, pretendo também fazer outros vídeos tutoriais. Espero que vocês gostem dessa maravilhosa obra do Yamandu Costa. Este samba do Yamandu é dedicado ao Rafael Rabelo, violonista de Sete Cordas, que nos deixou muito jovem, ainda na década de 90. Este samba é dividido em praticamente três partes e consta também de uma pequena ponte na introdução. Inclusive, no final, há uma pequena referência, mas com variações. Vamos fazer aqui um pouquinho da introdução? Vou fazer praticamente a peça uma vez inteira, bem lentamente, e comentando um pouco a harmonia. Ou seja, neste movimento ele faz praticamente um movimento muito comum na música brasileira, que é, aqui no caso tem a nona, o sol com a nona adicionada, e passando pela quinta aumentada, pela sexta, voltando pela quinta aumentada. Então ele faz esse movimento na voz intermediária. Só que o mais importante aqui é o movimento swingado e ao mesmo tempo bastante curto dos baixos. E também há esse movimento de ligado aqui, na voz intermediária. E a sétima corda está afinada em Dó, e aí começa uma série de baixos. Esse movimento. Dó e Ré. E ao mesmo tempo a voz intermediária faz esse movimento. Isso é para finalizar o movimento. E aí, em seguida, ele continua com a mesma ideia da voz intermediária fazendo esse movimento ascendente e descendente, só que aí ele varia um pouco a levada da mão direita. Aí ele, quando ele termina... Esse movimento é importante, porque eu coloco um pouco mais de intensidade justamente na voz intermediária com o dedo indicador. Ou seja, aqui... Ele entra em Sol adicionado 9, e logo em seguida faz a quinta aumentada na entrada do tema. Esse movimento é um pouco complicado, porque ele vai e volta no baixo, e é bem interessante o efeito. Até aí. Então, o que ele faz aí? O quinto aumenta... A melodia está aqui. E a voz do meio faz uma espécie de contraponto. E aí, a importância do baixo agora. Então, ele faz esse movimento de Sol maior. Si com sétima. Ele bota, na verdade, como se fosse um si com sétima com a água non aumentada, mas um fundo grande. Si com sétima. Mi menor. Lá com sétima. Aí é aqui. No caso, um lá menor com a quarta, né? Com a décima primeira. Sétima e décima primeira, como se fosse esse acorde. Mas ele faz a ponta, a melodia na ponta. A melodia faz... Ou seja, aqui é um ré. Quinta aumentada com baixo na terça, né? Como se fosse esse. Então, novamente, esse movimento. Aqui ele faz Sol maior. Dá o menor. Aqui tem uma terça, bem bemol. Só que ele bota a sétima maior, que é o si solto, né? Então, aqui ele faz Sol maior. Dó, menor. Só que a... O sol tá aqui, né? Só com a sétima corda. Soltaria aqui. Só que ficaria inviável fazer todo esse solto. E aí o Sol... A nota Sol no baixo tá bem aqui. Com o movimento de polegar pra baixo e pra cima. Que é conhecido como uma alça pua, né? Agora aqui é importante. Ele faz Mi menor. Solto, solto, né? Ele faz Cfê. E ele caiu no do sostenido, que é justamente o acorde de Lá maior. Lá com sétima. E aí volta novamente, né? A chamada do tema. Repetindo, então. Eu faço Sol maior. Dó menor. A maior. Ré maior. Descomatismozinho, né? Até voltar de novo. Repete. E a exceção... No caso, a diferença entre a parte que eu acabei de tocar seria a casa 2. Porque depois que ele faz a escala de dramática de Ré maior, ele finaliza com... Bem típico do estilo, né? Sol, Lá, Cé, Ré, Sol, Ré... Ou você pode fazer também... O mais interessante é a chamada do polegar. Polegar, polegar. Você pode fazer... Em vez de fazer o Ré aqui, você faz o Si solto também. Ou... Praticamente a mesma coisa, né? Mas o importante é que esse tipo de fraseado final é bem típico do estilo, samba, do choro, né? E aí quando ele finaliza com esse pequeno rasgueio... Aí ele faz uma pequena escalinha. Termina com o cromatismo. Eu optei por essa digitação, né? Ele faz uma digitação que ele vai subindo até com o mesmo dedo. E aí ele vem na nota alvo, que seria o Sol. Aí aqui é um Dó maior, com baixo em Mi, né? Ele vai fazer uma série de acordes... É... Picotadinhos e... O mais importante é que a mão direita se mantém com o mesmo arpejo, né? Com a mesma configuração. Até chegar no Dó, com baixo em Mi de novo, que é o mesmo que estava aqui, né? Na oitava. Eu apoio... A primeira nota, que é com o indicador... Indicador... Eu faço... Eu faço... I, P, I, M. Eu apoio com o P, um I. Depois eu desço, então, P, I, M. Aí... Seria um Si, né? Si com sétima. Claro que aqui tem as dissonâncias. Aqui está com baixo na terça. Porque aqui é o R sustenido. Aí tem um Dó aqui, que seria a nona bemol, né? Aí... Aqui, então, ele faz todo esse movimento... Do Si com sétima, né? Aí vem o Mi menor com baixo em Sol. Ou você pode fazer aqui. Ou... Acho bonito os dois funcionam, né? É importante que a melodia faz. Fá, Fá, sustenido, Mi. E aí, agora, existe um cromatismozinho. A sétima corda, então, seria... Ele cai, então, ele faz um Mi menor, né? Com baixo em Sol. E aqui, de fato, Mi. Abaixo, Mi. Mi bemol. Ré menor. E aí, aqui, ele faz uma pequena... Pausa. Terminando com uma pequena quialtra, né? Então, olha... E aí, ele faz. Lídio, né? Dó com sétimo. Dó com sexta. Dó com sexta aí. E nona, né? A sexta tá aqui. Nona tá aqui. Mas na quinta... A melodia tá na ponta, que a quinta é justa, né? Passando pelo Lídio. Quarto aumentado. Fá, senido. Então, ele faz. Aí, eu faço esse acorde. Basicamente, eu me inspirei na versão que ele gravou com o Mafoá. Mas o próprio Amandu varia muito as versões. Em duo, ou seja, solo também. Aí, aqui, ele cai no Sol. Seria um Sol pra baixo na terça, né? Você pode, se quiser, mais rigoroso. O Sol com adicionado 9, que estaria com a nona daqui. Baixa na terça. Com... Com esses glissandos, que dá o charme, né? Ele vai de novo. Se a gente vai pro Lá menor. Depois, o dominante Ré maior, né? Em vez de cair no Sol... Ele cai no Sol com um baixa em Fá. Seria a dominante do quarto grau, né? Que vai essa baixaria. Então, nós estamos aqui... Pra fazer a baixaria mesmo. Tudo com o polegar. Fica mais interessante. É mais estilístico, né? Aí. Uma série de acordezinhos, que ele faz um shape praticamente o mesmo. Vai variar se é só do Sostenido ou não. Com o Si solto, né? E algumas versões ele coloca baixo. Aí, às vezes, ele coloca esse baixo. Quando assiste a corda. Mas, algumas vezes... Às vezes, não. Já vi versões que ele... Acho que no disco, o próprio disco não tem esse baixo. Assim que ele termina os acordes... Com esse shape que eu mencionei. Ele cai em Mi menor. Faz esse pequeno arpejo descendente. É um acorde, inclusive, que ele repete no fim da música. Falta o temar. Conforme já começamos. Em menor. Lá com sétimo. Lá menor com sétimo. Lá menor com sétimo. Primeira. Ré com quinta aumentada. Sol. Dó menor, né? E aí, em vez de ele terminar com aquela escalinha cromática que eu mencionei. Ele faz um pequeno rasgueiro. E faz em seguida um arpejo. Aqui ele cai em Sol com baixo em Fá natural, né? Ou seja, um Sol com sétimo. Um Sol com na terceira inversão, né? Dó maior. Até chegar em Dó sustenido. Ele faz um arpejo, então. Lá com sétimo, a combate. Dó sustenido e Ré. Aqui é um Ré sus. Ré com quarta, né? Solta aqui. E a nona. Ré sétimo. Ré sétimo e sus nove, né? Ah, de novo. Rasguei. O mesmo arpejo. Sol maior. Sol com sétimo, né? Dó maior. Mas aqui, no caso, eu faço os ligados, né? A primeira vez ele faz um Dó sustenido, lá com sétimo, com baixo no Bó sustenido. Em seguida ele faz Lá com sétimo e nona, baixo em Mi. Aí finalizando com esses pequenos acordes de Ré. Essa é a melodia, né? Ele faz com os acordes. Então, quando ele termina esses arpejozinhos, ele faz Sol na ponta, que é a melodia. Aí ele já pega aquele arpejo do início, que eu mencionei, que é a ponte, né? Aí aqui ele faz Sol, destacando o indicador na nota intermediária, no Ré, né? Ele faz justamente aquele Ré com quinta aumentada, que eu mencionei há pouco. Bom, aí ele termina e no disco ele faz, inclusive, um fade-out, né? Ao vivo ele tem várias formas de acabar a peça e aí fica a sugestão pra vocês. Bom, pra finalizar, eu queria então agradecer por prestigiarem esse vídeo. Inscrevam-se no canal, porque aí eu vou ficar estimulado a fazer mais estruturais pra vocês. Confiram outros vídeos do canal. Existem muitos vídeos interessantes. Até me mudou comentário sobre Vila-Lobos. Um vídeo que eu gravei sobre... que eu disponibilizei, na verdade, sobre Suassuna. Que é um maulo-espetáculo que ele deu. Só que a diferença é que eu fiquei tão empolgado com esse vídeo que eu escrevi na descrição a minutagem exata. Basta você clicar na minutagem que vai direto pra parte do vídeo. Isso ajuda bastante, porque... Muitas vezes a pessoa fica buscando alguma parte do vídeo e não sabe exatamente qual é, e fica... E nesse caso eu já coloquei, inclusive, no Vila-Lobos, no comentário também, os depoimentos. Eu coloquei com uma minutagem específica. Basta você clicar que vai diretamente pra... As partes que você deseja assistir, né? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.